Fala galerinha, professor Riga falando, nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2021 primeira aplicação. Em um estudo realizado por IBGE em quatro estados e no Distrito Federal, com mais de 5 mil pessoas com 10 anos ou mais, observou-se que a leitura ocupa em média apenas seis minutos do dia, em média apenas seis minutos do dia de cada pessoa. Na faixa de idade de 12, de 10 a 24 anos, 10 a 24 anos, a média diária é de três minutos. No entanto, no grupo de idades entre 24 e 60 anos, o tempo médio dedicado à leitura é de cinco minutos e entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a média é de 12 minutos. A quantidade de pessoas entrevistadas de cada faixa de idade seguiu a distribuição percentual descrita no quadro. Então, está aqui, percentual de entrevistados em cada faixa etária. Os valores de x e y no quadro são, respectivamente, iguais a... Então, veja só o que que a gente vai ter, né? O que ele diz é o seguinte, no geral, a média foi de seis minutos, né? Então, a média geral, a média de todas as faixas etárias vai ser de seis minutos. Só que, em cada uma das faixas etárias, vezes, a média varia. Então, de 10 a 24 anos, a média é de apenas três minutos, né? De 10 a 24 anos, apenas três minutos. Entre 24 e 60 anos é a média de cinco minutos, cinco minutos, e com 60 anos ou mais, 12 minutos, 12 minutos. Então, esses seis é a média ponderada desses três valores com essas frequências aqui, x, y, x. No caso, você percebe que são frequências relativas, né? Porque são percentuais, são frequências relativas. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular essa média, vou igualar a seis, e, obviamente, além disso, a soma desses percentuais tem que dar 100%, né? Então, já sei que x mais y mais x tem que dar 100%, ou, se você quiser, 2x mais y, né? Já posso ter essa relação aqui, ó. 2x mais y tem que ser igual a 100%. Só que, além disso, o que é que eu vou ter? Calculando a média disso, ó, calculando a média. Dado vezes frequência, 3x, mais dado vezes frequência, 5y, mais dado vezes frequência, 12x, dividido por 100, né? Porque a soma dos percentuais tem que dar 100%, isso tem que ser igual a 6 minutos, né? Que é a média de todos aí, que seria 6 minutos. Então, vou ter o que, ó? 3x mais 12x dá 15x, mais 5y. E quando multiplicar assim, vai dar 600, né? 6 vezes 100, vai dar 600. Aqui embaixo tem 1, né? Aqui embaixo tem 1. Então, vai ser 15x mais 5y igual a 600. Então, vou ter uma relação assim, ó. 15x mais 5y igual a 600. Se quiser, dá para dividir logo todo mundo por 5, né? Todos aí dividem por 5. Isso aqui vai dar o que? 3x mais y é 600 dividido por 5, vai dar 120. Pronto. Agora, é só eu fazer o que? Eu fazer a continha aqui dessa equação com essa equação, né? Fazer o sistema dessa equaçãozinha aqui com essa equaçãozinha aqui. Aí, um sistema bem fácil, né? É só você multiplicar essa equação por menos 1, que aí vai cancelar o y, né? Vou repetir essa e vou multiplicar essa por menos 1. Então, vai ficar assim, ó. 3x mais y igual a 120. Essa multiplicada por menos 1, menos 2x menos y igual a menos 100. Somou, cancelou o y. Vou ter o que? 3x menos 2x vai dar x. 120 menos 100 vai dar 20. Então, o valor de x eu já sei que é 20, né? Então, já dá para descartar aqui, ó. Letra A pode descartar, letra B pode descartar, letra E também pode descartar. Então, o x é 20. Cuidado para não atrapalhar. Ah, então, se o x é 20, o y tem que dar 80, né? Porque a soma tem que dar 100. Não, porque tem dois x aqui, tem um x aqui, tem outro x aqui, né? Então, esse é 20 e esse é 20. Então, já vão 40. Então, esse do meio aqui tem que ser 60%. Então, o gabarito vai ser a letra C. Ou então, se você não quiser ter esse pensamento, é só pegar o 20, substituir de volta aqui, né? Você vai fazer 2 vezes 20, ó. 2 vezes 20 mais y é igual a 100. 2 vezes 20 dá 40 mais y é igual a 100. y vai ser quanto? 100 menos 40, que vai dar 60%. Então, é x é igual a 20, y é igual a 60, só garantindo aí, né? Ratificando que o gabarito vai ser a letra C de casa. Beleza? Então, questãozinha de média, né? Uma questão originalmente é uma questão de média. Depois, ela se torna uma questão de um sisteminha de equações. Um sisteminha bem simples mesmo, né? O principal assunto da questão é a média. Então, seria uma questãozinha de estatística, né? Média ponderada. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro O EXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima.